Bom dia pessoal, hoje é sábado e eu vou fazer um arroz com galinha. Vou mostrar para vocês como que nós faz nosso arroz com galinha. Vem comigo! Vou começar aqui colocando nosso arroz aqui na panela para me soltar ele, para ele ficar bem soltinho. Coloquei o arroz aqui na bacia e já está bem soltinho, soltei ele bem soltinho. Agora eu vou colocar as outras coisas. Eu cozinhei aqui cenoura e batatinha no vapor, vou colocar aqui dentro. Vocês tenham calma aí. Cozinhei a batata e deixei ela um pouquinho dura para não desmanchar. Aqui eu vou colocar a ervilha, eu escorri a água com a ervilha. Vou colocar milho verde também, já escorri a água com o milho. Aqui ó, ó gente, vocês podem ver aí que está ficando muito bonito. E aqui ó, eu tenho o peito de frango desfiado. Já cozinhei ele com os temperos e desfiei. Agora eu vou tirar aqui, colocar tudo aqui dentro, juntamente com o arroz. E depois vou mexer. Gente ó, eu vou contar aqui para vocês como foi que eu desfiei o peito de frango. Eu piquei ele em cubinho, coloquei para cozinhar na pressão por uns 5 minutos. Depois eu retirei o caldo, tampei a panela com os pedaços lá dentro e balancei bastante, sacudi muito. Aí ele ficou bem desfiadinho, não dá trabalho nenhum e é bem rápido, viu? E o peito de frango aqui na cidade que nós mora, o quilo está 15 reais. E aí, onde vocês moram? Quanto que está? Comentem aí para mim saber. Gente, aqui ó, o caldo do peito de frango. Aí eu vou colocar ele aqui, ele está bem grosso, está bem saboroso, viu gente? Coloquei manteiga, coloquei tempero para cozinhar. Aí eu vou colocar aqui para ficar mais gostoso o nosso arroz, né? Agora eu vou mexer bem mexido, ó. E está pronto aqui. Vamos comer com um alfacezinho aqui, eu piquei. Esse aqui deve estar muito bom, viu gente? Está maravilhoso. E vocês aí? Vocês gostam desse arrozinho assim com galinha? Esse arroz aqui parece não é aquele arroz que nós comíamos na escola, arroz com galinha. Era muito bom na época da escola. Eu acho que todo mundo gosta, eu mesmo amo. E está muito bom, está maravilhoso. Olha só como ficou bonito. Nós usamos a bacia aqui só para mexer o arroz. Agora eu vou colocar aqui dentro dessa travessa para ficar mais bonito, né? E para ficar arrumadinho também. Assim ficou o nosso prato. Vocês aceitam almoçar com a gente? A imagina? Não, não, não. Não, não, não. Não. Obrigado.